Fala seus incríveis, eu sou o Sandy, hoje está começando mais um vídeo de Free Fire aqui no canal do Sandy Clash, sejam todos bem vindos aí para mais um vídeo tropinha hoje o vídeo está daquele jeitão, hoje o vídeo está muito mais do que insano tropinha porque hoje quero mostrar para vocês uma forma para todos nós conseguir ganhar o cubo mágico tropinha aqui em nosso Free Fire, tá bom? vou mostrar para vocês, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum cubo mágico mas daqui a pouquinho vocês vão ver que vai estar algo diferente eu vou ter bastante cubo mágico e vou conseguir pegar aqui os pacotes de skin, tá bom tropinha? e quero mostrar para vocês essa forma passo a passo para você também conseguir ganhar o cubo mágico aí na sua conta do seu fogaréu, tá bom tropinha? e antes disso, logo no começo do vídeo, eu quero falar para você que ainda não é inscrito aqui no canal do Sandy por favor, se inscreva aqui no canal e se não for pedir muito tropinha, deixa o seu likezão no vídeo o seu likezão vai ajudar muito o canal e além de tudo eu vou ficar muito feliz e para você que quer receber um presentão do seu amigo Sandy, é muito simples primeiro, você vai colar o seu ID nos comentários, tá bom? e ao lado do seu ID, você vai comentar qual presente você quer receber aí do Free Fire, tá bom tropinha? muito simples, é só fazer isso eu vou enviar para você um presentão insano, tá bom tropinha? pode comentar qualquer coisa, tá bom tropinha? que eu vou estar enviando aí para você para vocês ganhar o cubo mágico tropinha é muito simples todo mundo sabe que precisa do fragmento do cubo mas dessa vez tropinha, a gente não vai precisar do fragmento do cubo porque vamos ganhar aí o cubo mágico inteiro, tá bom tropinha? então, vamos começar aqui tropinha primeiro, você precisa formar um squad aí, em qualquer modo de partida mas tem que ser squad eu vou formar aqui no Battle Royale mesmo um squad e para o seu squad, não chamem nenhum amigo seu, tá bom? agora eu vou abrir aqui o chat da minha equipe e vou digitar a mensagem na verdade eu vou colar para ficar aqui mais rápido e vou enviar para o chat da minha equipe uma vez agora, vou sair aqui do squad, ok? vou entrar no menu Royale aqui no menu Royale vamos entrar na Diamante Royale nossa, e dá uma olhada aqui nessa nesse pacote novo eu estou vendo agora o conjunto Homem Tucano é bem legalzinho é um pouco diferente legalzinho aqui esse pacote aqui da Diamante Royale a nova, um novo pacote achei muito, muito legal tropinha então aqui na Diamante Royale vamos girar uma vez, tá bom? com o ticket da própria Diamante Royale ok? vou girar aqui uma vez não pula a animação deixa chegar até o final ok, vamos clicar em ok agora vamos fechar o menu Royale fecha o menu Royale, ok? bom, fechou o menu Royale agora a gente precisa fazer o que tropinha? precisamos mudar o nosso idioma para o idioma Française, tá bom? eu acho que o idioma Française não sei se é o idioma da França mas enfim seleciona aqui o idioma Française ok, agora você vai confirmar e vamos fechar aqui a configuração do nosso jogo agora eu vou entrar na minha loja mas antes eu quero interromper aqui bem rapidinho tropinha quem usar o meu código de convite lá no aplicativo Quai eu vou estar carregando o Diamante para essa pessoa que usar o meu código, tá bom? quanto diamante eu vou recarregar para você vai ser 300 diamante, tá bom? 300 diamante não é muito mas dá para fazer algumas coisinhas aí no Free Fire então quem quiser usar o código de convite meu lá no aplicativo Quai está aparecendo aí para vocês, tá bom? se você não tem o aplicativo Quai é só você abaixar o link está aqui na descrição desse vídeo para você abaixar e quando você usar o código de convite me manda lá no meu chat lá do Quai, tá bom? no meu privado em mensagens você me manda que você usou tira a print, tá bom? que você usou o mesmo código e manda o seu ID para me carregar para você 300 diamantes então agora tropinha vou entrar na minha loja entrando aqui na loja eu vou clicar em coleção só deixa aqui carregar aqui a loja vou clicar em coleção na verdade não, coletar, tá bom? fragmento aí do cubo mágico agora eu vou estar clicando aqui bastante vezes em cima do cubo mágico então vamos aqui estar clicando muitas vezes clicou muitas vezes? pode parar agora vamos fechar a loja, tá bom? fecha a loja agora novamente vou formar um squad em qualquer modo de partida mas tem que ser um squad, ok? e para esse squad vocês não vão chamar ninguém tá bom? formar novamente aqui no Battle Royale fechar aqui a lista de amigos vou entrar no meu chat aqui da minha equipe que eu acabei de formar e vou colar novamente aqui, tá bom? cola, envia aí para o chat do seu squad tropinha agora vamos fechar aqui o squad clica em ok vamos agora entrar na configuração do nosso jogo abre a sua configuração e vai voltar para o idioma que já estava antes selecionado no seu jogo confirmar e pronto o idioma em português e tá feito vamos entrar em nossa loja agora clica na loja e olha lá em cima 50 cubos mágicos tropinha vou conseguir pegar todos os pacotes aqui de skin tá bom? aqui não deve ter mais que 50 pacotes então provavelmente eu consiga aqui todos os pacotes de skin tropinha então comenta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje tá bom tropinha? deixa o seu like no vídeo se você gostou e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito ok tropinha? e lembrando quer receber um presente é muito simples comenta o seu ID aí nos comentários e comente ao lado qual presente você quer estar recebendo ok tropinha? então vou ficar com o vídeo por aqui te vejo no próximo vídeo hein? até lá eu fui!